O meu nome da rua mesmo? O Raimundo Martins. O que? Não. Já está gravando? Uhum. Sim. Espera aí. Aqui é a rua Raimundo Martins, aqui no Ipú, Ceará. Olha como é que está a rua aqui. Aqui só tem senhores e senhoras de idade. Não pode andar na rua. Se tiver, não pode descer nem para pegar um carro quando adoece. Olha aqui os buracos. Olha aqui como é que estão os buracos. Isso é uma coisa horrível. Agora melhorou a chuva. Graças a Deus choveu. Aqui o que o prefeito não faz? Dizem que essa rua está toda feita aqui. Está vendo? Olha aqui. Aqui só para vocês verem como é que está a situação aqui dessa rua. E na prefeitura está toda bonitinha a rua. Não sei aonde. Só se for na casa deles. Porque aqui, olha. Olha isso aqui. Olha que coisa horrorosa. Aqui é a pura lama. É. A mais pura lama. Aí, até uma moto para passar aqui. Olha que dificuldade que está. Olha só isso aqui. Coisa horrorosa, hein? Aqui, olha. Não sei se vocês estão vendo direito aqui, olha. Não esquecer. Rua Raimundo Martins aqui no Ipú. E aí foi o mesmo prefeito que ganhou. Vê o que ele está fazendo aqui, rapaz. Olha, os cachorros, até os cachorrinhos estão atolados na água. É isso aí, rapaz. Coisa horrorosa. Aqui, as senhoras de idade nem saem para andar. Minha mãe não consegue andar num lugar desse. Agora me diga, o que o pessoal fala disso? Aí, olha. O pessoal andando, olha. Não tem lugar, não tem esgoto. Não tem nada aqui. Olha aí o riacho na rua. Dá para vocês verem a situação. Todo ano que eu venho é isso aqui, olha. E a cada dia piora. Pega, Léo. Bota para carregar. E guarda no arquivo isso aí, tá? Hum! Tchau, 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 tchau.